Salve galera, tudo bom? Hoje o dia não tá muito animador não, olha só Começou o inverno irlandês Que dura cerca de 6 meses E essa rua, esse asfalto Estradas e etc Molhado Que vocês estão vendo Eles continuam durante esses 6 meses Nunca seca Às vezes dá um diazinho de sol Frio Mas continua molhado Eu não tô muito bem não, particularmente Eu tô hoje Saindo, começando a sair De uma gripe Resfriado Padrões, né Sem covid Eu fui, graças a Deus, fui vacinado duas vezes já Há mais de um mês E foi essa mudança de tempo Que a gente tava no verão E agora entra abruptamente pro inverno Já começa a ficar frio Ventar Tempo nublado E cinza E tudo molhado E é nesse momento Que você tem que tomar mais cuidado Com a sua sanidade mental Né Como fazer Exercitar-se Em casa Eu não gosto muito, particularmente De academia Exercitar-se em casa Nos dias que não estiverem tão molhados Chovendo tanto Vai com a sua bike Fazer a sua zona 2 Que é agora A hora de fazer a zona 2 Né Agora no inverno Você precisa de tempo Em cima da bike Menos esforço Zona 2 E tempo Horas de bike Aí vai chegando a época Vai saindo do inverno Vai chegando a mais próxima época De competir Aí você vai botando mais ritmo Vai diminuindo a carga horária E aumentando a pressão E começando a fazer treinos de explosão Né Mas isso é muito mais pra frente Agora a gente tá justamente Começando o inverno E eu estou saindo De uma gripe Ok E também queria dizer que Vão diminuir os vídeos Consequentemente Do meu canal Que não vai morrer Eu estou inclusive Com algumas ideias De Dar uma variada No assunto Do canal Né De repente Canalizar O ciclismo Pro lado mais artístico Ou mesmo Até deixar de lado Um pouquinho O ciclismo Né E tentar trabalhar Com algumas coisas novas O que seria Um bom aprendizado Para a minha Para a minha edição No caso Né Também Um aprendizado em geral A vida é um aprendizado E eu acabei de aprender Um monte de coisas Né Então é isso Foram poucas palavrinhas Só para dar um Um update No canal Terence Gil Pedal Tênis Randa Estamos juntos E um grande abraço Tênis Tênis